O apelido diamante de Dustin Poirier pode carregar um significado muito mais profundo do que aparenta inicialmente. Sim, quando era mais jovem, seus treinadores o consideravam uma pedra preciosa a ser lapidada. Mas notem que diamante nada mais é do que o carvão submetido à pressão extrema e a muito calor. E é exatamente essa a marca registrada do Poirier, um cara que tem o coração enorme, suporta todo tipo de castigo e prevalece. Isso aconteceu mais uma vez na luta principal do Fight Night desse sábado, porque o neozelandês Dan Hooker venceu os dois primeiros rounds na opinião dos três jurados. E o pior é que quando suou o gongo no final do segundo round, Poirier parecia entregue, derrotado. Rolou uma blitz ali no final que fiquei com a impressão que se tivesse mais cinco segundos, o americano iria a nocaute. Aliás, Hooker provou hoje, apesar da derrota, que sim, pertence à Série A. Defesa de quedas excelente, usa muito bem a altura e a envergadura, a sua noção de distância e tempo de entrada e saída de golpe estão entre as melhores da categoria. Mas voltando pro Poirier, o cara atravessou o vale da sombra da morte pra fazer um terceiro round incrível, um quarto round melhor ainda e um quinto round dominante. No intervalo do quarto pro quinto round teve um lance emblemático, o treinador olhou pra ele e perguntou se ele tava se divertindo. O maníaco abriu um sorriso e disse sim, muito. E é isso, é no caos que o cara prospera, ele precisa sentir o gosto do próprio sangue pra ligar aquele senso de urgência. Olha só a fantástica lista de vítimas dele, Justin Gates, Max Holloway, Eddie Alvarez, Anthony Pettis e agora Dan Hooker. E todas essas vitórias no estilo concurso de brabeza, eu te bato, você me bate e vamos ver quem fica de pé, quem quer mais. A má notícia aí é que essa resistência não dura pra sempre, e tantas guerras assim lhe conferem uma quilometragem muito alta pra pouca idade que tem, ele tem apenas 31 anos. Se por um lado ele botou 153 golpes no Dan Hooker hoje, por outro ele absorveu 155. Enfim, com a vitória do Poirier, o cenário perto do cinturão na categoria fica inalterado. É Habib versus Gates em setembro e o McGregory esperando ali em banho-maria. Poirier vai precisar de pelo menos mais uma vitória pra disputar o cinturão de novo e claro, torcer e muito para o Justin Gates prevalecer nesse triângulo amoroso. Isso porque o Poirier foi o último a bater o campeão interino, então ficaria mais fácil de conseguir a revanche, mas ele foi nocauteado pelo McGregor e finalizado pelo Habib. E se diamantes são inquebráveis e suportam qualquer pressão, por que não fazer? Dustin Poirier versus o bicho papão Tony Ferguson no final do ano. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre esse lutão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre o caso do Mike Perry, que venceu sem treinador, sem campe e com a namorada no córner. Pra conferir esse caso estranho, vocês clicam no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau.